A metodologia que eu passo para vocês, ou que eu passo para os meus alunos, é de ensinar o cão independente da guia. Então, eu começo todo o processo de treinamento dentro de casa. Então, eu ensino o cão a andar primeiro dentro de casa, sem puxar, e aí depois a gente vai aumentando as dificuldades. O que seria esse aumento das dificuldades? Levando o cão a ambientes fora de controle. O que seria ambientes fora de controle? Se você mora em prédio, o corredor, aí depois você desce para a escada, aí depois você desce, você vai no hall, aí depois você vai para a rua. Então, são processos gradativos. Para quem já é meu aluno do Manual do Cão Ideal, já está acostumado às coisas que eu falo, que é o seguinte. Processos gradativos em doses homeopáticas. Então, sempre os treinos são em doses homeopáticas, em doses curtas, treinos rápidos, treinos muito assertivos, sem que o cão fique errando muito. Então, você vai começar mais ou menos da seguinte forma. Deu dois, três passos, te acompanhou, você reforça o cachorro, então você gera um estímulo reforçador ao andar próximo, e aí com o tempo você vai evoluindo gradativamente. As doses homeopáticas, quando eu falo, é sempre os treinos, são treinos sempre curtos. E aí, com o tempo a gente vai gerar o hábito, o hábito bom, o hábito de não puxar. Quanto mais a gente gera esse hábito bom do cão andar próximo, do cão estar próximo, do cão ser recompensado, mais tempo ele vai querer ficar próximo de você. Porque ele entende que ficar próximo, não puxar, leva ele a reforços. E aí ele tende a sempre ser reforçado, porque se eu tô do lado da Maria, se eu tô do lado dela, ela me reforça. Se eu vou pra frente, se eu puxo ela, se eu traciono ela, ela não reforça. O que vem acontecendo, provavelmente, com o seu cão, é que ele vem tendo algum tipo de reforço ao puxar. Uma simples disposição seria o seguinte, a Maria tá passeando com o cachorro, e aí aqui tem uma, posso chamar de uma árvore, tá? Gente, eu desenho mal mesmo. Se o seu cachorro te puxa em direção à árvore, e ele vem te arrastando, entende que ele tá te arrastando, e você chega nessa árvore, automaticamente, sempre que ele chega aqui, sempre que ele vem pra árvore, ele é, a gente chama de recompensado. Então, o que acaba acontecendo? Ele entende que sempre que ele puxar, ele vai ser recompensado. O estímulo qual eu indico vocês a fazer, é sempre de, sempre o contrário. Então, isso aqui acaba sendo um condicionamento. Então, o condicionamento que foi introduzido no cão, ele não tá certo. Então, você tem que fazer um contra-condicionamento. Então, você tem que fazer um contra-condicionamento. Obrigado.